Boa noite, todos bem-vindos à nossa live de hoje, quinta-feira, 8 horas da noite, para falar sobre um assunto que é a sua vitrine faz parte da equipe de venda. Quem aí está suspeitando que sim, que não, vai comentando aí para mim. Fora isso, vai contando de onde é que vocês são, compartilhar comigo, porque eu adoro saber de onde vocês são, porque é muito bom saber com quem a gente está conversando, quem acompanha a vitrine perfeita. E eu já vou dando hoje, já vou acenando aqui para todo mundo. Boa noite, Paula, boa noite. Deixa eu chegar mais perto o Carime. Olha aí, estilos também, boa noite, pessoal. Que ótimo ter vocês por aqui, vestido clássico. Cheguem todos que o assunto hoje vai ser sobre vitrine, claro. Mas será que ela faz parte da equipe de venda? Já vou começando a acenar aqui, pessoal, está chegando. Já vi que tem gente de Brasília, Angela de Feira de Santana. Que show, vitrine VIP aqui com a gente. Pessoal de Santa Maria, estamos há dias acompanhando o Insta. Opa, que ótimo! Fico muito feliz. Guarulhos, São Paulo, Manuela. Quem aí que já segue a gente aqui no Instagram, conhece o YouTube também. Vai ser um prazer ter vocês por lá. A gente está sempre publicando por lá também. Ceará, opa, que coisa boa. Paraná também, Lajeado, Rio Grande do Sul. Gauchada está aqui presente. Ó, Simone também. Priscila, boa noite. Já vou acenando aqui para a galera que está chegando. Gente, estou super feliz de estar aqui com vocês. Me conta aí. Eu quero saber qual que é a suspeita de vocês. Vocês estão suspeitando que a vitrine faz ou não faz parte da equipe de vendas? Qual que é a suspeita que vocês têm? Porque não dá para ter dúvida nessa hora. Vocês vão sair daqui sem dúvida. O Francisco já está dizendo ali que sim, que ela faz parte da equipe de venda. E eu já estou acenando para todo mundo que está entrando aqui na nossa live. Porque eu sei, amanhã é feriado, a gente sabe. Mas tem que estar sempre focado em como é que estão os resultados na vitrine. Estilo já deu ali a opinião que faz, faz total diferença. A loira morena multimarcas também. Opa! Show de bola. Gente, então assim, para começar com alguns dados, com certeza faz parte. Começar com alguns dados, mas antes dos dados eu tenho um recado muito importante. Quem começou a seguir a gente agora, quem não conhecia a gente, está começando a entrar. Então o que acontece? Na semana que vem, segunda-feira, dia 18 de novembro, começa a nossa série online, gratuita e exclusiva da vitrine perfeita. A maldição da vitrine que não vende. Essa maldição é desnecessária e a gente vai falar sobre ela para ela não assombrar nenhuma loja aqui que segue a vitrine perfeita. Então assim, ó, quem ainda não se inscreveu, não perde tempo. Eu vou deixar o link depois, mas qualquer coisa confere nos nossos stories, nas nossas postagens. A gente está realmente querendo divulgar para quanto mais pessoas não tiverem esse tipo de problema na loja, melhor. Porque maldição de vitrine que não vende, ai meu Deus, ainda mais se ela faz parte da equipe de vendas, certo? Então assim, começa segunda-feira, dia 18 e quem quiser participar, olha, esse conteúdo, como sempre, está sendo feito com muito carinho, muita dedicação. Então não perde, porque de verdade é um conteúdo muito especial e eu já vou acenando aqui para as meninas que entraram agora. E assim, gente, olha só, e aí, será que tem algum dado que comprova que a vitrine faz parte da equipe de vendas? É claro que tem, porque ela, primeiro de tudo, eu já vou falar, né? Ela faz parte da equipe de vendas de uma forma diferente, mas faz parte da equipe de vendas. Então assim, primeiro dado que eu quero trazer aqui para vocês é uma pesquisa do IEM, que é um instituto que faz pesquisas de mercado, seja para moda, seja para vestuário, para acessórios, para decoração, para cama, mesa e banho, enfim, eles analisam o varejo e é por isso que eles têm, assim, eles dão uma base muito boa de conteúdo, então por isso que eu estou trazendo aqui. Então qual que é a informação que eles trouxeram? Que 85% das vendas têm origem na vitrine e 15% acontece, assim, por outros fatores. Então é aquela coisa assim, ah, estou passando na frente da loja ali, eu, opa, gostei desse produto, vou entrar. Aí eu entro na loja, vejo produto, provo, gosto e compro. Então assim, 85% de influência da vitrine, bastante, né? Bastante e eu tenho certeza que isso acontece porque a vitrine, ela chama a atenção, ela é o primeiro ponto de contato e não tem por que não se preocupar com a vitrine. Ela realmente é, assim, ela faz a origem daquele primeiro ponto de contato. Então assim, não pode perder tempo e pensar assim, ah, vou deixar para depois a vitrine, vou fazer ela ali mais ou menos. Não, tem que pensar na vitrine, tem que organizar ela porque ela é 85% das vendas, bastante. Quem aí não, quem aí já está concordando comigo nessa largada, assim, ó? Não, Luísa, realmente, quando eu coloco coisas na vitrine, eu vejo que, quando eu estou mexendo ali na vitrine, eu vejo que o pessoal entra na loja. Conta aí para mim, comenta, que eu vou até tomar aqui, ó, estou com uma... Estou até esperando aqui os comentários. Estou vendo que tem muito coração aí que já está concordando comigo. Fora essa pesquisa, o IEM, o Marcelo Prado, que é o diretor do IEM, ele fez uma vez um... Ele tem uma frase que eu gosto muito e diz muito a respeito de duas frases que eu já escutei, assim, ó, inúmeras vezes de cliente. De cliente não, de lojista. Eles dizem assim, olha só, tudo que eu coloco na vitrine, vende. Então, não tem erro, né? A partir do momento que tu organiza a vitrine, tu vai chamar a atenção desse cliente. E a frase do Marcelo Prado é o seguinte, ó, a vitrine, a pessoa para na frente da vitrine e ela olha aquele produto e eu penso assim, por que que eu devo comprar esse produto? Ela fica se questionando, ah, mas ele é bonito, ah, por exemplo, eu gostei desse copo aqui, por que que eu devo comprar? Mas eu já fico naquela puga atrás da orelha, né? Ah, vou entrar na loja para ver qual é que é. E quando ela entra na loja, sabe o que que acontece? Acontece, vira a chave. Fazer um pá! Acontece uma transformação. Por quê? Ela mudou de ambiente. No momento que ela mudou de ambiente, o que que vai acontecendo na cabeça dela? Ela tá num ambiente legal, ela tá numa música agradável, tudo aquilo do visual merchandising, daquele vendedor silencioso. E daí ela pensa assim, mas por que que eu não compro, já que eu gostei tanto desse copo? Por que que eu não vou comprar? E daí, a única coisa que vai atrapalhar a pessoa neste processo, sabe qual é? Por exemplo, assim, ah, eu encostei e eu achei meio, ah, não gostei do tato. Ou eu provei e não ficou do jeito que eu imaginava. Ou, bah, não tem meu tamanho. Ah, e a cor não combinou com a minha pele. Se alguma coisa sim acontecesse, se o atendimento for horrível, assim, não for legal, aí a pessoa vai comprar. Então, a vitrine é, por que que eu devo comprar o dentro da loja? Por que que eu não compro? Afinal de contas, rola aquela girada de chave e depois o que que acontece? A compra acontece, ela flui, porque a vitrine, ela já fez aquele primeiro passo, ela já chamou a atenção da vitrine, da pessoa. E eu tenho certeza, vou fazer mais um comentário aqui, mais uma pergunta, que eu tenho certeza que a resposta vai ser sim. Ou, pelo menos assim, ó, todas as vezes que eu mexi na vitrine, tava lá mexendo na vitrine, reformando, mudando cenário, trocando a roupa do manequim, ou fazendo qualquer coisa, o que que acontecia? Tinha movimento na vitrine. E eu já escutei da dona de loja, da Fer, falando assim, movimento gera movimento. Não foi aí quando você tava mexendo na vitrine, movimentando ela, mostrando que tinha novidade na loja, que o cliente, opa, olha ali essa loja, não aconteceu isso? Conta aí pra mim. Conta se não chamou a atenção. Tem um monte de comentário antigo aí, se quiser olhar, escolher um. Deixa eu ver até aqui, que o Francisco tá me avisando que tem comentários antigos, mas comenta aí, deixa o pessoal falar, se quando tá mexendo, olha ali, já que já falou ali, quando eu mexo na vitrine, cliente já, opa, tem essa loja aqui, gostei desse produto, tá com novidade, sim, olha ali, deixa eu dar uma olhada nos comentários aqui em cima, minha loja, o conceito dela é masculina, mas como eu faço pra organizar ela roupa básica e colorida? Vitrine, vou pular a pergunta porque o nosso foco aqui é fazer a vitrine ser a equipe, fazer parte da equipe de venda. Qual o tempo indicado de troca de uma vitrine? Tem mudanças maiores, tem mudanças menores, então assim, depende de qual que é o tipo de mudança que você precisa fazer. Ele há vários comentários. Troco todos os dias, hoje uma cliente entrou e falou que acompanha as mudanças todos os dias que passa por lá. Olha ali, prova de que a vitrine faz parte dessa equipe de venda, porque a pessoa tá sempre ali, olha ali, tem novidade. O que será que vai ter de novidade? Gera aquela curiosidade na pessoa, isso é ótimo, parabéns, Karine. Olha pra quem deu esse histórico. Deixa eu ver aqui, eu tenho uma loja de acessórios e a vitrine que mais vendeu foi a que eu fiz outubro rosa. Saiu muita coisa, olha aí, renovando a vitrine. Deixa eu ver aqui, hoje fizemos uma venda de R$1.500,00 com uma cliente nova que entrou por causa da vitrine, mas meu coração explode de alegria. Gente, não existe depoimento melhor que esse tipo daqui da alta tendência store que falou aqui, hoje fizemos uma venda de R$1.500,00, R$1.500,00 com uma vitrine de uma cliente nova, então a pessoa não conhecia. Então vamos lá, comprovação real de que a vitrine é o primeiro ponto de contato se a pessoa não conhece a sua loja, não conhece a sua marca e você fizer uma vitrine poderosa, que chame a atenção do cliente, é ela que vai atrair essa pessoa para lá. Conta aí para mim a alta tendência se a pessoa era o teu público, era o teu cliente, se identificou com o que você tinha na vitrine, o produto que vendeu estava na vitrine porque eu já recebi esse depoimento aqui de alunas nossas dizendo, conta aí para mim que eu vou, aqui ó, vou baixar os comentários porque a galera vai falando, eu acabo perdendo ali na história. Então assim ó, o tipo de manequim tem a ver? Tem a ver, tem que se relacionar com esse cliente, mas aí, o que eu quero falar mais? Porque eu tenho aqui meu roteirinho, né? Então assim ó, movimento gera movimento, comecei a mexer na vitrine, a vitrine está com novidades e aí o cliente fica de olho, então movimento gera movimento, frase da Fer, da dona de loja. E aí eu tive um depoimento que eu vou compartilhar com vocês do mal, a Lu, na nossa, que ela falou assim para mim, Lu, eu fiz algumas mudanças estratégicas a partir do que a gente conversou, na forma de exposição dos produtos e tu não vai acreditar, Lu, eu preciso te contar, o fluxo de pessoas aumentou muito, nesse ano nunca tinha visto tanta gente dentro da loja, desde essas mudanças pensadas, planejadas, que a gente conversou na loja. Eu estou encantada, eu falei, meu Deus, mas é isso que eu estou falando, é isso que eu digo quando a vitrine é responsável por atrair a atenção do cliente, para ela ser o primeiro ponto de contato. E aí o que eu quero trazer para vocês é um conceito que não é novo, mas vai ser novo aqui para a gente trazer, para conversar, para discutir a respeito, que é assim, a partir do momento que as pessoas foram impactadas pela vitrine, isso é muito bom, mas demonstra que a vitrine tem uma presença, uma importância gigante, certo? E aí, tá, mas e como é que eu faço? Como é que funciona tudo isso? Será que existe algum conceito? E eu comecei a pensar, e claro que tem, lógico que tem, um conceito que eu falo muito lá no programa Vitrine de Sucesso, que é um conceito usado pelo marketing, tá? Mas Lu, vitrine, marketing, tudo a ver, gente, tudo a ver. Tem alunas nossas que são da área de marketing, dentro das lojas, e ela fala assim, não, eu tenho que aprender marketing, porque marketing faz venda, exposição de produto, tudo aquilo que a gente já conversou várias vezes aqui. E dentro do programa Vitrine de Sucesso, a gente fala sobre o funil de vendas. Tá, mas Lu, o que é funil de vendas? Quem aí, comenta para mim, quem aí já ouviu falar no funil de vendas? Comenta, que eu vou tomar aqui mais um gole d'água. aí, boa essa água. Então, quem aí conhece funil de vendas vai comentando, que eu quero saber aí quem conhece, quem não conhece, ó, armazém da maquiagem loja conhece, opa, já tô gostando, que conhece, tô feliz com isso, já ouvi falar, ótimo, já temos um início, bom, muito bom, ó, o João também, a Fran conhece, eu não, ó, a Bia vai aprender aqui hoje, então, a Bia já vai aprender com a gente aqui na nossa live, a loja Amor de Infância tá de olho, ó, MA Multimarcas não conhece, então, quem não conhece vai aprender hoje com a gente o que que é funil de vendas. Funil de vendas são diferentes níveis que a pessoa vai passando, então, o que que acontece? essa vitrine, ela pega, assim, um montão de gente, e daí, a pessoa entra na loja, vai passando pelo processo, mas, às vezes, entraram, sei lá, cem pessoas na loja, mas, às vezes, só uma comprou, e isso é porque a pessoa vai passando por um funil de vendas. Eu vou mostrar uma imagem, que imagens falam mais do que mil palavras, e aí, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá vendo, ó, um monte de gente entrou na loja, esse azul escuro é, é a vitrine atraindo várias pessoas, claro que sempre atraindo cliente, não vamos esquecer que tem cliente da loja, que eu estudo, que eu sei quem é, então, todas essas pessoas são vários clientes, eles vão passando por esses diferentes níveis, pra lá embaixo caírem algumas pessoas, no final, que vão lá e fazem o ato da compra, então, isso é um funil de vendas. É quase como se estivesse peneirando. É quase como se estivesse botando a tapioca na panela, lá, e daí tu vai botando a tapioca, vai botando, vai botando, vai passando, algumas ficam maiores, é tipo isso, eu lembrei agora de comida, não jantei ainda, então, assim, tu coloca lá toda a farinha de tapioca em cima, e vai passando, e daí vai caindo algumas pessoas, no caso, alguns grãos de tapioca, e aí, você consegue, essas pessoas que caem na panela, que entram na loja, gostam do produto, fazem aquele clique lá, que o Marcelo Prado falou, de que, viu a vitrine, será que eu compro, entra na loja, passa por toda a experiência, e compra, é, passou pelo funil de vendas, captaram, entenderam, vou mostrar um outro exemplo, por quê? Existem inúmeros funis de venda, existem inúmeras etapas, existem as lojas online, que seguem por um caminho, as lojas físicas, que seguem por outro, e aí, eu vou mostrar aqui, hum, esse é um conceito, que serve para qualquer tipo de venda, fábrica, o Francisco está trazendo aqui, que serve só para qualquer tipo de venda, seja para uma fábrica, seja para uma farmácia, seja para uma padaria, seja para uma loja, a gente está mostrando para a loja, então por exemplo aqui, olha só, esse aqui é um simplificado, que eu peguei, mas existem vários níveis, e aí, cada loja cria o seu próprio funil de vendas, quem quiser saber um pouco mais de informação, olha aqui, a gente tem uma aula, no programa Vitrine de Sucesso, que fala sobre isso, então, chamar a atenção, filtrar, fazer a pessoa gostar mais, e fazer a compra, isso é um funil de vendas, então deixa eu voltar aqui, e aí, é por isso que eu falo, então, a Vitrine é aquele, ela abre lá, ela que vai captando todas as pessoas aqui em cima, e a gente vai fazendo a peneira da tapioca, não precisa ver essa relação, se não fosse um formato de funil, todo mundo que passava na frente da loja, comprava, é, então, se fosse, digamos, reto, se não fosse assim, todo mundo que entrava, para, todo mundo que passasse na frente da loja, entrava e comprava, seria talvez muito interessante, mas, nem sempre todas as pessoas que passam em frente da loja, são clientes, são as pessoas, que a gente quer atingir, e assim, por diante, então, esse conceito de funil de vendas, é muito, assim, a loja, para a loja física, a vitrine, é este primeiro ponto de contato, a gente teve ali o depoimento, de uma, de uma lojista, que comentou que hoje, uma cliente nova, viu a vitrine, fez as compras, e show de bola, então, a vitrine é este primeiro ponto de contato, então, o que que eu volto a dizer, que a vitrine, é sim, uma pessoa, é, faz sim, parte da equipe de vendas, porque ela participa, desse processo, a pessoa, ela não simplesmente, despenca, que nem, um paraquedas, no meio da loja, não, ela entrou, ela olhou a vitrine, ela passou na frente, ela conheceu você, lá pelo Instagram, enfim, tem, como eu falei, tem várias, formas de ter, esse funil de vendas, porque desde quando a pessoa, está se interessando, pelos seus produtos, então, vou usar, sua ideia, na vitrine de inauguração, da minha loja, ótimo, fico muito feliz, porque a vitrine, é realmente, importante, o que eu acho, ótimo de trazer aqui, e que é um comentário também, de uma outra, aluna nossa, que ela, eu estava fazendo, ela foi uma das primeiras, a entrar no programa, vitrine de sucesso, por isso, ela teve, uma consultoria, comigo, ela falou assim, para mim, Lu, olha só, antes, a gente, não sabia direito, como é que era a vitrine, a gente tinha, a gente achava, muitas coisas, mas aí depois, aprendendo, estudando contigo, e tal, aconteceu uma coisa, que não acontecia antes, a pessoa entrava na loja, e dizia, eu quero aquele produto, lá da vitrine, tem aquele produto, da vitrine, com outra cor, e aí tu vai me perguntar, será que a vitrine, faz parte da equipe de vendas, é claro, ela está ajudando ali, ela está sempre ali na frente, e assim, o que eu volto a dizer, ninguém, se a vitrine não recebe ajuda, carinho, atenção, é estudada, é analisada, se ela está dando certo, se ela está dando errado, ninguém vai cuidar dela, e aí, é tipo, um soldado a menos, na história, e aí, né, não, as pessoas que estão lá, vendendo, tem um pouco mais, tem que ter muito mais habilidade, para mostrar mais produtos, para convencer, o cliente, então, aquela coisa assim, se a vitrine está lá, meio apagada, meio sem graça, fica meio, não, a vitrine tem que fazer parte, dessa equipe de vendas, porque é ela que vai dizer assim, olha só, tenho esse produto aqui, ou outra frase, que a nossa aluna falou, eu até anotei aqui, o desenho da loja, ah, ciranda cirandinha, a gente até, já postou, eles aqui, então aqui ó, pessoas notaram o produto, que estava na vitrine, então, desde que elas começaram a organizar, a vitrine, de uma melhor forma, e a outra é, aquele produto lá na vitrine, ela falou que ela nunca tinha escutado essa frase, então a pessoa já estava dentro da loja, vendo, sei lá, outros produtos, alguma outra coisa, e eu lembro que ela falou assim, Lu, tinha um, era um negócio de coisa de criança, uma sacola de criança, que era vermelha, e a pessoa criou uma azul, ah, tem uma igual lá na vitrine, só que eu queria azul, então assim, a vitrine passa a ser uma forma de exposição, uma referência, e faz parte da loja, então ela faz parte da equipe de vendas, porque ela está apresentando os produtos, então assim ó, não pode esquecer de montar a vitrine, de ver se ela está dando certo, de como é que ela está sendo organizada, e assim, se o Francisco, por exemplo, apagar a luz aqui da, da, da live, da, da sala, eu perco total graça, então, a iluminação é importante, é importante saber com qual cliente está falando, quais são os produtos que está ali, será que vale a pena expor todos os produtos da loja? Não, porque vitrine é vitrine, não é estoque, então é assim ó, vitrine faz parte da equipe de vendas, ela precisa receber toda a atenção do mundo, não é à toa, que voltando lá para a informação, do começo da live, quem não acompanha essa informação valiosa, de uma pesquisa do IEMI, que é o Instituto de Mercado, o que que eles fizeram na pesquisa? Que 85% das vendas tem origem na vitrine, hum, e aí vem me dizer, ah, não, mas a vitrine não é tão importante, da onde que a vitrine não é tão importante? Graças a Deus, acho que eu nunca ouvi isso, porque senão eu tenho um ciricutico, e assim, 15% são outros fatores que influenciam essa venda, então é sim importante pensar no manequim, que se relacionem com o cliente, pensar na iluminação, pensar no cliente, saber quais são os produtos, e não é à toa que a gente tem os três pilares de uma vitrine de sucesso, estrutura, exposição de produto e comunicação, então, essas pessoas que estão pensando, que a vitrine, ah, não, talvez não faça, graças a Deus, ninguém respondeu que não, que não acha, não, todo mundo sabe que ela faz parte dessa exposição dos produtos, e que ela precisa contar uma história, ela precisa se relacionar com o cliente, e ela não é apenas mais uma parte da loja, e é por isso que eu volto a dar um recado muito importante, que eu dei lá no começo da live, que, a partir do dia 18 de novembro, a gente está com uma série online, gratuita e exclusiva da vitrine perfeita, maldição da vitrine que não vende, e vitrine que não vende, está, assim ó, matando a equipe aos poucos, então, tem que fazer essa vitrine vender, para conseguir bater meta de final de ano, crescer a loja, fazer a loja ser reconhecida, para a gente, nós, donos, quer dizer, vocês, que eu não sou dona de loja, mas, eu estudo muito sobre o assunto, fazer essa loja crescer, ser valorizada, ser encontrada, e todos os detalhes que a gente sempre sonha, serem conquistados, então, quem aí tem essa maldição, esse raio de maldição, de vitrine que não vende, não perde tempo, se inscreve, eu vou deixar o link aqui, logo depois, para a gente, para vocês terem acesso a esse conteúdo, só, ou Francisco e eu, a gente vai mandando pelo direct, depois é só arrastar a tela para cima, e garantir a sua vaga, então, deixa eu ver aqui, tem mais alguns comentários, quantos dias ficará a mesma vitrine, tem vários tipos de mudanças, existem as mudanças menores, existem as mudanças maiores, as menores, é em menor tempo, as maiores requerem planejamento, organização, porque não é aquela coisa assim, ah, sim, eu vou lá montar a vitrine, tá, mas organizou alguma coisa, planejou sobre isso, até eu falei sobre esse assunto, na última live, que foi sobre planejamento, e planejar sobre o Natal, porque todo mundo estava dizendo, mas Luísa, tu já está falando sobre o Natal, que loucura, já, já estou falando de Natal, afinal de contas, já está quase aí, quando a gente vê o Papai Noel já passou, e aí, está feito, né, então assim, tem que realmente pensar nessa vitrine, e fazer com que ela ajude a equipe de vendas, a vender muito mais, mas, na minha loja não tem espaço, ó, na minha loja não tem espaço para vitrine, e nós vamos arar as próximas, a porta como display, quem disse que não tem vitrine? Claro que tem vitrine, hashtag, tudo é vitrine, o atendimento, a exposição de produto, essa exposição, que você está fazendo aí, Mila, é, Mila, então, é exatamente, então, tu já está aproveitando esse espaço, para expor, para a pessoa que está passando na frente da loja, o que que acontece? A gente tem aquele pensamento, de que vitrine é só aquela área, aquele espaço, que está fechado, dentro da caixa de vidro, e não necessariamente, ela vai, ó, muito além disso, e formas criativas, de apresentar, esse produto, hum, show de bola, quem aí até acompanhou nos stories, essa semana, que eu botei, uma torta, que faltou chantilly, ou seja, faltou planejamento, e daí o cara colocou um caminhão, como se, aquele chantilly, que tinha sobrado, era a fumaça, tem que ser criativo, tem que pensar, às vezes a gente acha, ai, mas a minha vitrine é pequena, não vale a pena, claro que vale, ué, está expondo o produto, está mostrando para o cliente, que está passando em frente, está valendo a pena, não precisa ter, às vezes as pessoas acham, que vitrine grande, é a que vale a pena, não, às vezes a vitrine grande, sempre tem prós e contras, vitrine grande, tu gasta muito mais tempo, gasta muito mais dinheiro, e talvez a atenção do cliente, nem tenha, esteja tão, é, tão atenta, a tantas informações, tem que cuidar isso, é uma dosagem, fale Francisco. Tem muita gente perguntando, de 10 de Natal, tem que explicar de novo, que quanto maior o funil, da vitrine para o Natal, mais gordo para o Panoela. Então, falando sobre vitrine de Natal, tem duas coisas, a primeira é que tem uma live, da semana passada, que a gente tem lá, mas, o funil, tem um monte de conteúdo, tem vários, tem conteúdo de Natal no nosso site, então, vitrineperfeita.com.br, tem no YouTube, quem ainda não segue a gente, eu vou meio que, cortar relações, porque, como é que não vai seguir a gente, ai, 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 né, mas assim, lá tem vários conteúdos, mas, fica aquela dica, funil de vendas, né, então tem ali o funil, a vitrine, deixa eu até mostrar de novo, a imagem, para a gente ser bem visual, vitrine, é aquele azul mais escuro, que vai selecionando as pessoas, e como comentei lá, da tapioca, que a gente vai botando na peneira, e vai saindo só alguns grãos, não é todo mundo que entra, ou que passa em frente à vitrine, que entra na loja, e faz a compra, então, por isso tem esse processo, de funil de vendas, que existem vários, vários e números, mas é importante, pensar assim, como é que é a vitrine, ela está atraindo o cliente, eu estou conseguindo fazer isso, retornar em vendas, sim, não, então, esse aqui é um exemplo, mas aí, cada loja vai montar o seu processo, quem quiser saber mais, eu falo sobre isso, no programa Vitrine de Sucesso, e também, dá uma procurada na internet, que tem assim, como você montar o seu próprio, funil de vendas, então, é isso que tem, que tem que ter, essa atenção, fechado? Quanto maior o funil, maior a boca da, quanto maior o funil, mais pessoas, então, quanto maior a atenção, são formação, de atração, quanto maior, não é aquela coisa, mas a Luísa falou, que o meu funil tem que ser grande, ou seja, minha vitrine tem que ser grande, não, quanto mais pessoas, a vitrine, chamar a atenção, mais pessoas vão entrar na loja, e mais vendas, tendem a acontecer, que é o que aconteceu, com a nossa aluna, que fez uma mudança estratégica, na vitrine, disposição de produto, e me falou, que nunca, tinha tido, tanto movimento, como, nessa última semana, ela estava assim, em êxtase, pulando, de alegria, então, é realmente, isso que tem que pensar, deixa eu ver aqui, usa sim, funciona muitíssimo, agusta o cliente, a verde, perdi a possibilidade, de tocar mais peças, e com isso, manifesta o desejo, de ter o produto, eu estou pegando, o assunto ali no meio, mas eu gostei, que, alguém está fazendo, uma exposição de produto, que pode ser interna na loja, tudo é vitrine, essa pessoa está tendo a possibilidade, esse cliente, está tendo a possibilidade, de poder tocar no produto, e aí, esse desejo a flora, e a compra, vai acontecendo, como fazemos, para chamar a atenção, na vitrine, tem a resposta, ela está atrás, da maldição, da vitrine, que não vende, semana que vem, dia 18 de novembro, a gente começa, a nossa série, online, gratuita, então, assim, ai, mas eu não tenho tempo, para ver, está lá online, vai estar lá gratuita, não precisa gastar nada, uma semana gratuita, lá, disponível, que é para, olhar esse conteúdo, e não ter nenhuma dificuldade, para montar a vitrine, a Angela está ali, dizendo que tem dificuldade, Angela, segue, e acompanha, a nossa série, ali, das vitrines, que não vão mais, ser amaldiçoadas, vitrine, que não vende, não pode existir, com seguidores, da vitrine perfeita, vou inaugurar, segunda minha loja, vou inaugurar, segunda minha loja, já aqui, então, aproveita, já na segunda, depois da inauguração, já olha, e já não tenha problemas, com a sua vitrine, Bela Chica Store, boa sorte, tenho certeza, que já está, te dedicando bastante, depois acompanha, a nossa série, e, gente, tenho que partir, mas assim, ó, amei, como sempre, é maravilhoso, estar aqui com vocês, eu adoro, nosso conteúdo aqui, quem aprendeu, 85% das vendas, tem origem, na vitrine, show de bola, os 15% é interessante, mas 85% de origem, na vitrine, é show, fazer que nem a minha aluna, que fez mudanças estratégicas, na vitrine, na exposição, nos produtos, e nunca teve tanto movimento, dentro da loja, então, olha só, tem que estar ligado nisso, fazer com que a vitrine, faça parte da equipe de vendas, então, a pessoa está dentro da loja, e diz, eu quero aquele produto, lá da vitrine, eu quero aquilo lá, ou eu entrei por causa do produto, que estava na vitrine, porque me chamou a atenção, então, assim, não pode perder, e por último, e muito importante, é, não perde a série, a maldição, da vitrine, que não vende, que a gente vai estar explicando, qual é essa maldição, e como se livrar dela, fechado? Então, beijos, e a gente vai se falando aqui, durante este feriado, e durante a próxima semana, combinado? Beijos, e até mais!